Bum tchá 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 Riquel Mioca em Toreca, sorrajada concentrada Dalai Xorton e Raxixi, bota a de Acasão de Lata Bicudinho da Nigéria, do Ice o Solazê De plantão no Delta IV, bota a bala pra comer Irmão Samuel sou negro, Jurek e o Pilipaque Tá juntinho pro DL, montando a troia de laje Mulabiru e bebê, e o primo não tem conversa Da lua e o pai rebenta na tropa do pega-pega Oi pega, oi pega, oi pega, pega, pega Essa é a tropa do mano, pro vermelho bota a cara Essa é a tropa do mano, pro vermelho bota a cara Da ZB vai tomar pala, da ZB vai tomar pala Essa é a tropa do mano, pro vermelho bota a cara Fica o miocinho em toé, sorrajada concentrada Dalachortão e rachixe, bota de acasão de vaca Picudinho da Nigéria, do Ice e o Sol a Z De plantão no Delta 4, bota bala pra comer Irmão Samuel, sonego, jurek e o filipaque Tá juntinho pro DL, montando a troia de laje Mulabiru e bebê, e o primo não tem conversa Da lua e o pai rebenta na tropa do pega-pega Oi pega, oi pega, oi pega, pega, pega E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalho com DCP, porra Riquel, miocinho em toé, sorrajada concentrada Dalachortão e rachixe, bota de acasão de lata Picudinho da Nigéria, do Ice e o Sol a Z De plantão no Delta 4, bota bala pra comer Irmão Samuel, sonego, jurek e o filipaque Tá juntinho pro DL, montando a troia de laje Mulabiru e bebê, e o primo não tem conversa Da lua e o pai rebenta na tropa do pega-pega Oi pega, oi pega, oi pega, pega, pega Essa é a tropa do mano, com o vermelho, bota a cara Essa é a tropa do mano, com o vermelho, bota a cara Na ZV vai tomar pala, na ZV vai tomar pala Essa é a tropa do mano, com o vermelho, bota a cara Riquel, miocinho em toé, sorrajada concentrada Da Lachordão e rachixe, bota de acasão de lata Picudinho da Nigéria, do Ice e o Sol a Z De plantão no Delta 4, bota bala pra comer Irmão Samuel, sonego, jurek e o filipaque Tá juntinho pro DL, montando a troia de laje Mulabiru e bebê, e o primo não tem conversa Da lua e o pai rebenta na tropa do pega-pega Oi pega, oi pega, oi pega, pega, pega Música Música